Neymar Jr. se junta aos novos companheiros e logo na sua chegada fez o seguinte comentário Fico muito surpreso com o bom clima que esse time tem Sinto que esta é a melhor atmosfera para permitir que eu jogue bem E todos nós é claro esperamos que o Neymar arrebente no United Para depois a gente juntar a grana e contratar ele de verdade Por enquanto é um ano de empréstimo que a gente pode sim, mano Prolongar mais um pouco ou de repente fechar o negócio de uma vez Neymar Jr. estreia hoje e logo na sequência ainda temos algumas horas para o fechamento da janela Depois jogo duríssimo contra o líder Chelsea Aston Villa está no par e o West Ham também E quem sabe FA Cup quartas de final contra o Leicester City Eu acredito que pela grana que a gente tem no momento é melhor juntar mais um pouquinho Ibrahimovic pode vir? Pode Mas no momento a gente não tem o salário dele Vamos tentar renegociar então para oferecer o que a gente pode dar, mano Então a taxa de rescisão ali está tranquilo O negócio é o salário mesmo Vamos dar R$ 4,9300 E vamos encher o cara de bônus de gol, de atuação e de vitória também Negociações encerradas, hein? Ele recusou então, mano, bora para a próxima temporada Junta essa grana para quem sabe investir em outro jogador Ou até mesmo no Neymar Chelsea Líder 53 e United 44, 9 pontos separam Mas o que é 9 pode virar ou 12 ou melhor 6 pontos caso a gente vença eles agora Neymar Júnior, o melhor negócio da janela de transferências Depois que ele saiu para o PSG, o mercado da bola explodiu Formação como tem, mano 97 de espírito de equipe, robozão com a 7 O Antônio a 11 e o Neymar a número 10 Nome não ganha jogo, então tem que dar o sangue em campo Vamos para cima do Chelsea Já se inscreve aí, vacilão Se não é inscrito, caiu de paraquedas Seja muito bem-vindo Ativa o sininho também E para todo mundo que ama essa série Está curtindo, está achando interessante Está perdendo uma parte do seu dia para assistir Deixa o like também, mano Perde mais um tempinho ali Dois segundos não vai quebrar a tua mão não, eu garanto Vamos lá para o jogo Olha o Old Trafford como está Esquema de jogão, bola rolando CR7, Neymar e Antony O trio dos sonhos dessa temporada Jorginho, bola no Pulisicite Já para para o canteiro Uma jogada ensaiada O Varane, o Varane, o Varane De Gea no salva Lukaku na linha de fundo Puxou a bola na área Passou De Gea Opa, ele vai dar pênalti Ou falta de ataque Pênalti ou falta? Falta de ataque em cima do Sérgio Ramos Nossa Trançou o pé dele ali Rebissaca com o Bruno Guimarães Devolve essa Vem Antony Vamos no 1-2 Para tirar a marcação da frente Boa, esticada nele Tem o Robozão, tem o Neymar Tem o Bruno Guimarães e o Fernandes na área Bola do Neymar Era para o Cristiano Vai tirando a zaga A gente vai buscar de novo Bruno Fernandes com o Guimarães Aí os Brunos do United Bola mais atrás Rafael Varane já tem amarelo Tem que tomar cuidado, né? Jogo difícil Aí o Ney Girou bem Boa, Neymar Alex Telles A ponta esquerda é toda brasileira Neymar traz Mas não acha espaço Todo mundo marca ali no Chelsea Bola para o Antony Vambissaca Vai Antony Vai Antony Ah, ele parou de correr, velho Ele não fez o facão Aí, vai Bruno Guimarães Esticou para o Fernandes Está aparecendo o Robozão Cristiano Para o Antony 1-2 Agora Cristiano Mendy Mendy Eu não acredito que esse viado defendeu Bola no Ney Bola no Ney Manda Isso Vamos lá, Ney Vamos, marcação veio Ele já limpa Olha o Neymar trazendo para experimentar Bateu Voltou Vai sair um escanteio É nossa, mano Tem bola na área E no último lance da primeira etapa Bruno Guimarães Vamos chamar o Bissaca Numa bola curta Todo mundo ali ligado Bissaca Devolveu no Bruno Aí sim dá para experimentar Soltou uma bomba Mendy defende de novo United pressionando Essa bola curta está dando certo Agora vamos trabalhar ela com o De Jong De Jong vai Devolveu Bruno Guimarães Tocou para a área Alex Telles Vai carimbar Rede Gol Do Manchester United Alex Telles É gol que saiu na ponta esquerda Mas não foi do Neymar Foi do Alex Telles Jogada curtinha ali A gente está ficando manjado É uma jogada de estratégia É uma jogada bem pensada Para fazer um a zero Nessa defesa ardida do Chelsea Que já começa com um goleiraço ali Cristiano roubou essa bola Comeu mosca Vamos roubou Vamos roubou Linha de fundo Rolou para trás Para o Neymar Mendy defende Neymar Júnior A chance do segundo gol Estava nos pés dele Estava nos pés dele É um resultado Que coloca a gente de volta Na briga pelo título Então tem que saber Jogar essa reta final E não pode perder o gol Que o Neymar perdeu Já tem bola passando ali Com o Alex Telles É na boa Alex Olhou para a área Cruzou Cristiano Defendeu É o Mendy de novo Eu não sei se são os atacantes Ou é o goleiro Esse goleiro é um paredão Não é à toa que é eleito O melhor do mundo Alex Telles Toma boa A bola aí para o Bruno Fernandes Adiantou no Cristiano Chamou o Antony Vai roubou Vai roubou Vai roubou Para fazer Ah velho O domínio veio atrás A gente tinha que ter deixado Essa bola passar Sérgio Ramos Vai na bola Derruba o Lukaku Está valendo tudo isso Ai bola do Cristiano Vamos lançar Faltar nele É tudo o que a gente queria Cara o Neymar é 92 Em cobrança de falta Vamos com ele Neymar Junior Para caprichar essa Para botar lá dentro Vai que atua Neymar Vem para a bola Bateu na barreira Vai sobrando o escanteio Para o United O time está muito bem Mas está na hora De tirar alguns cansados Vamos colocar o Sancho No lugar do Antony E lá no meio campo Pelo amor de Deus Vai o Fred McTominay Para a gente ter um reforço A mais não No caso Vamos colocar o Van de Beek Mesmo No lugar do Bruno Fernandes Van de Beek Está voltando de lesão Vamos tirar os laterais Também cansados Alex Telling está morto Luke Shaw vai para o jogo E vamos colocar o Diogo No lugar do Van Bissaka Lukaku lançado Pelo amor de Deus Vamos De Gea Na bola Reclamou de pênalti Ali Segue o lance Aí bola esticada Para o Sancho Está sozinho Vamos Van de Beek Aparece Vai Van de Beek Toca de prima No robô Do robô para o Ney Vai Neymar Para cima deles Limpou o primeiro Olha o Ney Tabelou Um, dois Recebeu de volta Neymar Defende A bola tem desvio E vai terminar Já deu tempo Já cresce Fim de papo Estamos Sim senhoras e senhores De volta A busca Pelo título Da Premier League O time engrenou Neymar chegou Já dá um ímpeto Maior Mas quem jogou Bem mesmo Foi o Alex Telles Vamos seguir firme Aí para o próximo jogo A gente manteve A quarta posição Mas embolou O campeonato O City Assume a liderança Agora com os mesmos 53 pontos Para esse jogo O De Gea Seta para baixo Vamos de Buffon O resto A gente não mexe Por enquanto Já tem bola rolando Vamos para cima Do Aston Villa E mete seta Para frente Sérgio Ramos Desarma Bruno Fernandes Pega Vem o United Para o contra-ataque Olha aí o Antony pedindo Foi falta né Mas deu vantagem Uma vantagem Que não precisava Volta o jogo De novo o United Bola no Alex Telles Vamos Neymar Aparece ali Desmarcou Alex Telles Está passando Nem esperou Devolveu para ele Essa dupla Vai fazer muitas jogadas A gente tem certeza disso Bola para o Neymar Experimenta Está doidinho Para fazer o primeiro Com a camisa do United Bola lançada Perigosa Passa por todo mundo Ainda com Aston Villa Dominou o Dani Tem um Bissaka Em cima dele Não dá mole Ô Bissaka Quase tomou Nossa Fez um salseiro danado Ainda bem que ele não finalizou Está dominando as ações Mas não chega muito perigosamente Quem sabe agora E que bola Do Bruno Fernandes Para o Antony Gol Do Manchester United Antony Camisa número 11 Recebe um bolão redondinho Daquele jeitinho Do Bruno Fernandes Olha que mentira de bola É essa 1x0 A gente faz A defesa do Aston Villa Eu sabia que isso ia acontecer A gente estava com os laterais cansados Agora vamos ter que tirar eles Para o segundo tempo Vai o Diogo E também o Luke Shaw Tiramos os melhores Mas para descansar Os caras E vamos tirar o De Jong Também Meteu o Fred ali De Jong seta para baixo Bruno Fernandes Vai bola com o Papai Cris Adiantou no Luke Shaw Vamos para dentro Tentou o giro Não deu Bota no Ney Neymar Júnior 1, 2 Aí sim Pai Aí sim Que bola Neymar No Cristiano De voleio Olha os caras Aparecendo ali Neymar Júnior Tabelinha com o Luke Shaw E cruzamento Nos pés do robô Dava para ir de cabeça Cristiano Bola na frente Atua Sérgio Ramos Ele já dá um passe Para o Antony Desce Ney Desce Cristiano Desce todo mundo Antony segue carregando A posse de bola Espera a marcação Dá um bolão Para o Neymar Bateu para o gol O Alcim defende Bruno Fernandes Já chama aí A aproximação Do Bruno Guimarães Ele domina Devolve Tá Luke Shaw Na entrada da área Pode até carimbar Dominou Bateu Na defesa Travado Vai passando Vamos lá Diogo Vamos lá Faz a passagem Recebeu a bola Olhou para a área Cruzou Meteu essa Cristiano estava ali Bruno Fernandes Domina na sobra Espera o contato Não pode Não pode Perder uma bola ali Bola perigosa Emiliano Chegou Aston Villa Antony Pega essa Bruno Fernandes Vamos lá Cristiano Devolve Olha o Fred Aparecendo Bolão Bolão para ele Neymar está livre Recebeu essa marcação Agora se aproxima Vamos lá Ney Vamos Faz uma graça Faz um giro ali Espera o contato Opa Olha o Neymar Ensandecido Ney Pararam com falta Meu tchau Pressionado Véi Quase entrega Vamos lá Varane Com o Diogo Desce o Antony Bola para ele Quem está ali Quem chega Está sozinho Antony Mete ela no meio Boa Bola no Bruno Fernandes Aí dominou com categoria Mas foi desarmado Bruno Guimarães Chega Faz ali A falta Mata essa jogada Mata essa jogada Já nos acréscimos Olha o Morgan Experimenta Buffon experiente Fica paradão ali no meio Vai acabar o jogo Bate para o meio Três pontos a mais Para o Manchester United Terceira vitória Seguida na Premier League Mais louco que isso A gente venceu E caímos para a quinta posição Perdendo salda de gols A distância segue Seis pontos E vamos para mais um adversário Bichiano Ronaldo Olha só Seta para baixo Vamos começar com Albameyang Então E o Neymar Apesar de estar Seta para cima Está cansado Vamos começar com o Rashford Neymar entra aí Provavelmente Segundo tempo Com 100% de energia Só vamos rapaziada Bola rolando O ataque hoje Com dois Desfalques Mas quem entra Tem muita qualidade também Lateral Antony mesmo Bate para o Bissaka Rolou ela no De Jong Vai experimentar Ficou sem jeito Bola no Alex Teles Rashford Apareceu Bola quadrada Para ele Alex Teles De novo Aí vamos Aí vamos Cara A Shujiro Na boa Apareceu o De Jong Está mais sozinho ainda Bruno Guimarães Para bater no Antony Chuta forte Eita Belinha ali Perigosa demais Vem chegando O West Ham O nono Colocado na Premier Cavou Uma falta Perigosa demais Vamos lá né Vamos pular Barreira Vamos pular No esquema Pulou Momento certo Evita o gol deles E vai dar contra-ataque Alex Teles Obama Young É muito veloz Mas estava entre dois Não dava para lançar ele O Leiter desce Vamos lá De Jong Obama Young Está puxando no meio De Jong Traz um pouquinho ali Rolou para ele Obama Young Gol Do Manchester United I.R.I. Obama Young De Gabão Para o mundo Para fazer 1x0 agora Ele recebe essa Na moral Do De Jong Aí usa a velocidade Essas pernas gigantes Dá um passezinho Olha só o domínio Do Obama Young Puxando um pouquinho Para o lado Já matando Camisa 21 E tendo canto livre Para finalizar Antony Já viu lá Na esquerda O Rashford Tabelou com o Obama Young Para fazer o segundo Ah velho Sacanagem Cara tirou ali O nosso chute Sérgio Ramos Na bola Aí ele deu falta Sérgio Ramos Já tem cartão amarelo Cara Segundo tempo Já está no perigo Aí para o nosso espanhol Vamos lá Bissaca Tomou essa e vem E vem que vem Está pedindo no meio O Bruno Guimarães Bola solta nele Apareceu O Obama Young Protege Mas está longe Da entrada da área Para chegar chutando Volta o jogo Antony É a tua De Jong Aparece o Rashford Limpa Acha espaço Alex Telles Posição irregular Vamos colocar agora O Neymar No lugar do Rashford Tem alteração Vamos tirar o Rashford Para a entrada Do Neymar Junior O nosso Rashford Entrou muito bem Jogou bastante Ali Correu Mas não fez Muitas jogadas Que a gente esperava Mas o Neymar Serta para cima Não pode ficar fora dessa Entra aí Neymar Junior Recupera o United Bruno Guimarães Dele para o Fernandes Tapa de primeira E De Jong Para o Ney Vamos Ney Vamos Ney Arrisca de longe Arrisca de longe Fraquinho Fraquinho E bola vencendo Esticada ali Perigosamente Perigosamente Sérgio Ramos tira Bruno Fernandes Para o De Jong É contra Ataque do United Aí vai o Neymar Já viu o Aubameyang Que bola do Ney E ao Aubameyang Gol Do Manchester United Agora sim O Neymar Fez sua verdadeira estreia Deu o primeiro passe Para a gol Ainda não marcou Mas cara Que bola hein Ao Aubameyang Também se enfiando Entre dois marcadores É muito ligeiro O nosso atacante O que cabe mais De Jong para o Ney Vai Não deixa ela sair Boa Neymar Aí puxa o turbão Vem trazendo ela Tem espaço Tem espaço Olha o Neymar Bate em cima Da marcação Ela volta com o Bruno Fernandes Dele para o Alex Telles Neymar pediu Recebeu Protegeu quem vem Aparece aí Bola no De Jong Tá o Alex Telles Também Boa nele Agora no capricho O Aubameyang Tete do Ike Gol Do Manchester United V.R. Alba Meiyang 3 a 0 Agora viu a porteira Neymar tocou de letra Para o De Jong E agora que eu vi O Alex Telles Meteu na cabeça Do Aubameyang O jogo vai acabando Olha o Neymar Buscando essa Desboa Alex Telles Devolveu no Ney Vamos lá para cima Neymar escapa do primeiro Escapa do segundo Ligerina Falta vantagem para ele Explode na marcação Neymar está procurando O jogo está fazendo Um salseiro danado Nessa esquerda Fim de papo Hatch Freak Ele merece levar A bola para casa Claro que sim Boa Aubameyang Que reserva Do Cristiano Ronaldo A gente tem Ele sempre joga muito Estou felizão da vida Que a gente conseguiu Sanar o problema Da nossa defesa O Sérgio Ramos Chegou Entrosou com o Varane E a gente não tomou Nem um gol Nesse vídeo E vencemos As três partidas O City venceu Agora o North City Por 4x2 E o Chelsea Mano Chelsea tomou 4x0 Do Brentford Fora de casa E com isso Mano Agora só o City Está na liderança A gente segue Seis deles E seguimos Aí em quinto Está muito embolado Esse campeonato Olha que loucura A gente começou Em quarto Vencemos os três jogos Mas terminamos em quinto Para você ter uma ideia Como está esse campeonato Aproveitando e conferindo A artilharia do campeonato Cristiano está no páreo Mas o Haaland Disparou agora com 17 Papai Chris tem 11 É o melhor do nosso time Tem o Rashford com 6 Anthony também tem 6 gols Tamo junto sempre rapaziada E até a próxima